A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MALE SPEAKER A CIDADE NO BRASIL MALE SPEAKER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANA bz ela ou não aqui você tirou Diga, diga. Olha aí! Não, não, não. Bzi, zi, zi. Não, não. Bzi, zi, zi, zi. Está aí? Está aí? Está aí? Está aí? Está aí? Está aí? Não, 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 não. Lilo! 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 Nego 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 N Nego, nego, pega nego, eu vou te pegar nego, 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 nego. Nego, 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 nego. Que coisa legal Quer ver? Não, 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 não Não, 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 não Matiu Matiu, 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 ai, dói nega, dói nega, tá bom, tá bom, o neném do biei, olha, 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 tá bom, olha, olha a barriga dela, a barriga dela. Olha o negão trazendo com a bola, pega a bola negão, pega a bola negão, traz a bola negão, traz a bola negão, traz a bola, isso cruza, trepa na bola, trepa na bola, pega a bola, pega a bola, isso, olha o negão fazendo sexo com a bola, eita love, eita foda mulher, olha que faz um bicho, olha, eita, eita nóis, fala de mulher, eita necessidade do homem, eita, dá negão, dá negão, dá na bola, 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 a mulher do negão, olha lá, olha a fala de mulher que faz no homem, eita, dá na bola negão, dá na bola, é isso, dá na bola, dá bola pra mim, dá bola pra mim, dá, dá bola, é um caso de amor, eita nóis, será que vai ser umas bolinhas coloridas, caninha de furão, é um amor, eita, é uma cena de sexo, selvageria, não, 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 não . 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 Olha o nego, olha o nego. Olha o nego, o nego, olha o nego. Sai do saco. Sai do três. Neva o saco. Sai do saco nego. Olha o nervosismo dele. Ele está nervoso. Vem cá nego. Nego, nego. Aí não nego. É bonito. Você também. É bonito. Chega, né? Coloca a porta. Porta. Troca. Boa noite. Casa de amor. Dá boa noite. Dá boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal.